Fala galera, beleza? Então galera, tamo aqui pra trazer o vídeo pra vocês O último do ano, acredito, eu quase acertei 90% de chance do último do ano E mano, então eu quero que todo mundo deixe o like agora Deixa o like, por favor, pode deixar o like, não vai mudar a nossa vida Só dá um like aí mano, vamos bater um número legal de likes E por favor se inscreve Vira membro do canal se possível, me segue nas redes sociais E vamos direto ao assunto, galera Como a maioria de vocês sabem Quem me segue no Instagram Logicamente, né, e me segue ao ver A comunidade do canal, você Ou até no Discord, quem sabe, você sabe que Eu tô pra me mudar, né, então tipo Mas por que LG? Porque, não sei Não é o que eu decido isso, mas então Eu vou me mudar e pá, vou ter uma internet melhor Eu tô vindo pra comprar uma cadeira gamer nova, tá ligado? Porque eu não tenho cadeira gamer, né, tô comprando uma cadeira gamer que eu tô precisando E tal, eu tô dando umas investidas E o dinheiro que eu tô ganhando com o canal, tipo No canal mesmo, tipo, vai me ajudar no canal Então, isso é bem legal, porque eu vou conseguir Trazer mais vídeos pra vocês e tudo mais E aquele cara vai morrer que nem um pão ali, ó, fica vendo Mas aí, isso é bem legal E como vocês viram nas votações, mano Eu tô pra fazer, como que fala? Eu tô pra fazer vídeo diário em janeiro Mas eu não sei se eu vou começar dia 5, dia 3, dia 10 Eu não sei Mas vai ficar um tempinho sem vídeo até a mudança acabar E depois eu vou estar fazendo vídeo diário, mano Então, tipo, espero que vocês gostem e me dê apoio Eu vou tentar fazer vídeo diário, senão vai ser dia sim, dia não Mas eu vou me esforçar ao máximo, eu prometo, galera Eu só quero trazer conteúdo bom Se o vídeo não for bom, eu não vou postar, vai ficar sem vídeo Porque eu gravei um vídeo e não ficou legal Eu não vou ser babaca de postar vídeo que eu não goste E uma coisa que eu queria estar agradecendo, mano É que a vocês, mano Eu sei que esse vídeo tá uma gameplay de fundo E eu só tô falando umas coisas, mas é importante, ok? Bom, eu queria agradecer muito a vocês pelo feedback que vocês estão me dando Pelo like, pelas inscrições, pelas recomendações Pelo compartilhamento, por tudo Pelos comentários e tal Por causa que, tipo, o meu canal era muito grande E eu fiquei parado por muito tempo E agora eu tô voltando E, tipo, eu achei que ia demorar meses pra recuperar E vocês estão me ajudando Vocês estão comentando nos vídeos, dando like, mandando pros amigos E as views estão subindo Tem vídeo que tá recomendando, pegando 30 mil views E, tipo, tá voltando a ser como era antes Então, tipo, muito obrigado, de verdade Vocês estão, tipo, tornando o sonho realidade E eu prometo pra vocês que se isso voltasse como era antes Ou até melhor Eu vou me esforçar ao máximo E, tipo, vai ser melhor do que antes Eu prometo Vai ser um bagulho legal Vocês vão gostar E eu tô muito animado com o canal, de verdade Enfim Outra coisa que eu queria falar também É que eu quero ganhar essa partida de Bad Wars Porque, na moralzinha, né? A partida de Bad Wars nem rola Eu também Eu quero abrir um servidor ano que vem Se não de Minecraft, de Hytale, não sei Mas se eu for abrir Eu vou querer abrir uma coisa nova Eu prometo que não vou abrir um rank up Um rank up ruim Um full PvP Que nem a maioria dos youtubers faz só pra ganhar dinheiro Se eu for abrir um servidor Vai ser um servidor de um minigame novo Legal E que, tipo O VIP seja ultra barato E você não precisa de VIP pra ganhar De verdade, tipo Vai ser um bagulho realmente justo E divertido Que nem era antigamente Então pode ficar tranquilo, galera E agora, ó Eu vou tá fazendo essa ponte aqui, ó Cadê? Eu tenho que soltar o Shift, né? Mas eu tô com medo de soltar, cara Mas relaxa Vamos pra ele ali É uma pia de Natal Pra quem não sabe Tipo, esse vídeo sendo gravado No dia 26? É, 26 Eu acho que é dia 26 No dia 26 No Natalzito, né? Um dia depois do Natal Então, tipo Ainda tem coisa de Natal Nos servidores Nos baús Os bagulhos Não é tudo de Natal, né? Ainda não voltou ao normal Mas é isso, ó Vamos quebrar essa cama aqui do cara Ainda bem que comprei uma picareta Cadê? Quebra a cama, cadê? Ah, tá aqui Beleza Quebramos a cama Vamos esperar ele vir aqui Que fica mais fácil de matar ele E também, coisa que eu queria perguntar Se vocês podem comentar sugestões de vídeo Porque se vocês deram alguma ideia legal Vai que eu faço, né, mano? Então, se você fizer alguma ideia legal de vídeo Eu vou te mandar um salve Com certeza, mano Com certeza eu vou estar mandando um salve Pra quem mandar uma ideia boa E esse cara já foi de beise Bom, eu acho que eu já dei todos os secados Que eu queria dar Então agora eu acho que vocês podem ouvir A narração do vídeo normal Que é essa que eu tô falando por cima, né? Então, agora eu acho que vocês viram A narração normal E é isso, obrigado por tudo É nóis, falou e... Oba Agora assiste o vídeo, sério Uh! Beleza, tamo comprando aqui já os minérios aqui Vamos ver se a gente consegue pegar uma massa dourada E melhorar a picareta ou não precisa? Eu não sei Eu tô com pouco espaço no inventário Eu queria uma massa dourada Acho que é muito importante pra mim Mas a gente já tem agora Pegar os blocos E vamos pra próxima ilha, né? Porque, ó O vermelho tá ali Que nem tonto, mano Daí tem o vermelho E tem ilha do lado dele Que é... Eu não sei qual que é Mas eu quero destruir ela É o azul, é o azul Eu quero destruir a ilha do azul Mas vamos começar pelo vermelho Que tá bem aqui perto, né? Vai ser suavinho Matar ele, ó Coloca o bloco Tá chegando? Tá chegando, beleza Ó A gente vai tá Vai tá mandando ponta e formando esse cara Ele tá aqui Vamos tentar enganar ele Vamos fazer uma pontinha aqui Para, né? Para distrair o cara E ele vai tentar Tocar uma bola de fogo, acho Vai? Não, ele não tem Então vamos só subir aqui E tacar TNT E depois é GG Fica vendo, ó Ele vai embaixo da TNT Porque ele é burro A gente vai pula por cima Ele leva aqui no feedback Quebra a cama E fica clicando que nem tonto Matam, matam, matam GG, GG Não foi muito difícil, sinceramente Mas não é fazer o que acontece Bom Agora a gente vai tá fazendo o que? Vai tá guardando Não Deixa eu ver Tá, não Vamos só evoluir nossas coisas No gerador de diamante Porque eu pensei que nós tínhamos Bagulho louco Mas nós não temos Não tá assim, né? Então vamos evoluir o que dá Agora eu queria também Uma Zender Pearl, mano Pra, sei lá E matar todo mundo mais rápido, né? Mas eu acho que não tá rolando É, não dá Precisa de quatro Tá bom Vamos se equipar rapidão Melhorar nossas coisas E ir pra ele do lado lá Matar o cara Nossa, mas você tá separado ali Que estranho, né? Olha ali, ó Dá pra juntar? Ah, deu pra juntar só Ah, tá mentira Tá mentirando Mano, eu tô com medo De ter hack nessa partida Porque eu coloco o hack Todo o meu titulo do vídeo Então se tiver hack nesse partida Eu não vou botar hack É minha meta, mano Lembrando que se você não assistiu Se inscreve no canal, mano Ativa a notificação Manda pros amigos E agora deixa eu parar de falar Isso que é chato Que eu sei, né? Bom Eu quero falar as palavras também Que vocês querem comentar no Instagram Pra mandar os ovos A palavra nesse vídeo Vai ser Bad Wars E batatinha E daí você vai tá ganhando Sabe no próximo vídeo E eu tô fazendo isso Enquanto eu arrumo o meu inventário Pra preparar essas coisas básicas Porque é mais fácil de lembrar Daí tipo Você tá aqui à toa vendo o vídeo Essa parte que eu não tô fazendo Nada de legal Daí Ó, o azul Ele tá com Tá com endstone, mano Será que nós matamos ele? Essa é a questão, mano Ah, Zuzinho Será que eu te mato, Zuzinho? Ó, ó Vamos fazer a ponte dele Galera, vamos Tamo aqui Tamo na ponte dele Ele tá com umas bolas de fogo Ele tem arco e flecha Esse cara vai ser chato Então quer saber? Eu vou pegar Uma enderpearl E eu vou na ilha dele Porque senão não vai dar, mano O cara vai ficar sendo chato toda hora Cadê? Eu lembro que naquela ilha ali Tem o gerador de esmeralda Na ilha cinza Então vamos lá Será que ele vai derrubar a gente? Não vai derrubar a gente Beleza A gente vai ali A gente falta uma esmeralda, eu acho A gente pega ela Compreender pearl E mata o cara É isso, é rápido E fácil Espero que a gente consiga Espero muito que a gente consiga Ó, vai ter Três E vai pegar aqui Vai ter quatro Vai? Não teve? Teve Tem cinco Tá suave Vamos usar nosso diamante Pra evoluir o quê? Ah, evoluiu a espada Vai, o pertural E coloca uma trap Porque é bom, né Ninguém já mata a gente Vai ficar mais chuchu, né, mano Vai ficar mais chuchu Cadê? Ó Vamos comprar bloco Massa dourada Que é importante TNT E o que mais tem Pra gente comprar? Um ovo de ponte Putz, era pra ter comprado Enderpeu, mano Nossa Nossa É um menino É muito burro, mano Dá nada Dá nada Cadê? Ó O que a gente compra? Tá, não tem nada Pra comprar Vamos guardar Nossos esmeraldos Enderpeu Não, esmeralda ali E vamos pro cara Lembrando que esse vídeo Tá sendo mais calmo Porque, tipo, é um vídeo Depois do fim do ano Um vídeo mais calmo e tal Não vai ter tanta coisa aqui É só uma gameplay Pra, tipo, despedir esse ano E dar o secado do canal E ano que vem O bagulho volta louco, mano Nossa Ano que vem Nossa Ano que vem vai ser nossa Eu já falei nossa Então ano que vem é nossa Ih, tô sem bloco Que burro Mano Ano que vem vai ser louco, mano Eu quero passar muito vídeo Fazer muita live Eu tô animado Eu tô animado, mano Quem tá animado Deixa o like E comenta que tá animado Aí, isso aí Só falta eu e o verde Que suave, mano Aí, mais um cara Vamos tentar ganhar dele Comprar os blocos que faltam A gente tem bagulho pra ir na ilha dele Temos três enderpeus Não dá pra... Não, três enderpeus Não, LG Tenho três esmeraldas, mano Não dá pra fazer nada com isso Nossa É, legal, legal É o que eu também Quando eu vou mudar de casa Eu quero fazer uma live Tipo, antes de postar qualquer vídeo Pra, sei lá Testar a internet e tal Tipo, primeira live do ano Pega no arroz Daí, pronto Temos bloco Temos ponte O cara tá falando E o White Ele falou, tipo Oi, oi Daí eu mandei uma interrogação Perguntando o que ele quer, né, mano O que esse cara quer comigo Não sei O cara todo louco Ah, ele perguntou se eu Se eu quero esperar pros dragão É isso? Ué Perguntei por quê É, por quê Daí ele falou por diversão Mano, o cara quer que eu espere Os minutos do dragão à toa, mano Nossa, isso é chato Eu falei, eu não sei Vou pensando, sei lá Mano, o cara todo chato, né, mano Não sei Eu vou tentar destruir a cama dele Matar ele Senão vai ter mais pra pro dragão A gente não vai ter escolha, né Mas, sei lá Acho que a gente consegue Vamos torcer pra isso Porque, meu Deus do céu, né Ficar aturando esse cara Não vai ser legal, não, mano Esse cara parece, sei lá Esse chato Bom, vamos aqui Ó, cadê ele Ele tá ali, né Mas a gente tem doerpeu Acho que não é uma boa Atacar essa ponte agora, né Não, ele tá subindo Bom, vamos dar nossas bolas de fogo Vamos ver se a gente deixa ele Com pouca vida ou derruba Daí a gente vai lá direto O problema é que eu não sei Se essa ponte Quando a gente ataca Ela some depois de um tempo, né Isso vai ser um problema Nossa, tá caindo minha bunda, né Aí, agora foi certo Vai destruir a ponte dele Vai deixar ele um pouco inseguro já Ó, ele tá olhando aqui Todo, 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 todo Ele tem negócio Que ele não atacou, né Beleza, isso é bom O que ele vai fazer agora? Ué, ele não sabe o que faz? Acho que eu vou atacar Aqui embaixo Essa bola de fogo, será? Ou não? Ele desceu? Ele foi pra ilha Ó, eu vou atacar esse bagulho Pra assustar ele Daí ele vai vir aqui E depois ele vai voltar mais seguro Ó Agora, ó Ele vai tampar E na hora que ele for pra ilha dele Ele vai estar seguro Se eu atacar o bagulho Ele não vai ter medo Cadê? Ó, ó, ó Fiz gracinha pra ele Agora ele vai voltar Agora eu como a maçã E tacou o ovo GG Calma Calma Vai ovo Galera, ó, ó Olha como vai ser GG Ó, ó Ih, ele percebeu Ó, tacou a gente pra cima Calma Vamos lá fazer a ponte pra ilha dele Ele tá de graça aqui Pula Bate dele Bate Calma Uh, uh Ele tá de hack Mano, o cara tá de hack Tá bom Ok, galera Tamo aqui depois de um tempo, mano O cara tá de hack Mas eu não ligo, mano Sei lá Eu vou pra cima dele mesmo assim Minhas pontas estão tudo feitas Eu só chego lá e destroçar ele Então vamos amassar esse hack, mano Hack lixo Mas brincadeiras à parte, mano Eu tô bravo porque ele é hack Cadê ele, a dele? Ali, tá bom Beleza, vamos lá Eu acho que dá pra ganhar dele, mano Já passou um bom tempo desde aquele último corte Já tá nos diamante 3 agora em 2 minutos Pra diamante 3 Que é o diamante em 12 segundos Eu não sei Eu tô gostando de jogar Bedwars, galera Bedwars é um jogo legal, mano É estratégico Ó, o cara tá ali Eu vou derrubar ele Taca duas bolas de fogo Por garantia, né? Vai que ele escapa de uma Agora ele vai tacar uma bola de fogo em mim Acho que eu tô facendo minha ponte Ou não? Tacou uma bola de fogo em mim E eu errei Eu emergí de bloco Não, tudo bem Ok, tamo aqui de novo, mano Agora eu já destruí as camas do tempo E ele tá ali que nem um idiota se escondendo Eu não sei o que ele quer ali Mas eu sei que eu tô esperando pegar diamante Pra colocar minha armadura com P4 Falta pouquinho Mas ele tá ali de graça Bom, se ele ficar ali Eu tenho 7 bolas de fogo Eu vou tacar tudo pra cima Na hora dos dragões E ele vai morrer Falta 2 diamantes pra chegar na minha meta Ou 3 Falta 3 pra mim chegar na minha meta E daí eu vou tá matando ele Porque eu vou tá full armadura E ele não tá Eu tenho quase certeza Liga que a gente só comba ele Eu acho que vai tá certo Cadê? Falta quantos? Falta 2 Agora falta 2 Eu não tô mais nem evoluindo picareta e machado Como vocês viram ali na minha meta Porque não vale mais a pena agora Nessa altura do campeonato Não vale a pena mais fazer muita coisa, né? Porque, tipo, não sei Tipo, como posso dizer? Tipo, não tem cama pra quebrar Porque eu vou evoluir minha picareta, ligado? Falta 2 segundos 1 segundo Pegamos, beleza Vamos pra nossa ilha evoluindo essa armadura E a gente já tem espada de diamante Armadura de diamante Como vocês podem ver ali do lado Só tem ali Ele tá bem fácil as coisas pra gente ganhar agora É só a gente se equipar bem na hora Pra não morrer no PPP E pronto, ó Tudo no máximo Ele tá vindo, ele tá vindo Tamou com maçã A gente tem bola de fogo Tem maçã Tem enderpearl A gente tem tudo, galera Pra ganhar Só não tem TNT Mas a gente tem tudo, ó Tacar uma bola de fogo E tacar duas pra dificultar a vida dele Agora a gente vai vir aqui Vai dar pra comprar o quê? Vamos comprar uma TNT? Dá pra comprar TNT? Não, vamos comprar uma poção, então, vai Uma poção de speed 2, tá? Speed 2, beleza Vamos tomar uma poção de speed 2 Que vai dar uma vantagem pra gente Ele tacou bola de fogo nele mesmo Pra vir pra cá Tacou uma, duas Vamos tacar bola de fogo Vamos tentar derrubar ele Ele tá atacando a TNT Ele vai se ferrar assim Beleza? Caiu, burro Uh, L Mano, o game Dá um hit nele Foi só na tática, mano Vou mandar um L no chat Porque ele enrola a partida E, gente, galera Espero que você gostasse do vídeo É nóis, falou E, oba Feliz ano novo Boas festas pra vocês E feliz Natal atrasado É nóis Amo vocês, galera É nóis Tchau Tchau Tchau